Olá, boa noite. Meu nome é Fernanda Leite Carvalhais. Sou mãe de dois alunos que estudam na escola estadual Hugo Simas. Aconteceu um episódio agora à noite que eu fiquei muito estarecida, muito nervosa e cheguei até a brigar com a minha filha porque ela não ligou para mim, para eu ir na escola. E acontece que eles já estavam falando durante a semana que iria ter um teatro, um evento, uma palestra mas eles não divulgaram o assunto, o que seria na escola. E quando eles chegaram hoje na escola e dizem que quem não ficasse na escola levaria cinco faltas e quem assistisse a palestra e ficar lá não iria ter as faltas. E como a minha filha teve bastante falta devido ao óbito do pai dela, ela faltou muito, ela teve que ficar. E aí eles disseram que não poderiam filmar, não poderiam fazer story, nada, era proibido usar o celular. Ela já achou estranho. Aí de repente entraram gritando, Marielle vive! Ela falou, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Nós somos cristãos, somos conservadores e a gente abomina essa intervenção que a escola quer ter na vida dos alunos de querer usar a escola como uma ferramenta para ficar doutrinando nossos filhos. A minha filha é menor de idade e ela não é obrigada a ver essas coisas, ela foi obrigada. E ainda eu como mãe não fui notificada e avisada sobre que assunto seria. E ela foi proibida de gravar. No entanto, começaram a falar coisas com apologia à violência, incitivando alunos a se rebelarem contra a escola e falando contra a polícia militar. Como que se pode, numa escola, os professores permitirem que um bando de vagabundos vão na escola falar contra a professora, contra os policiais militares. As pessoas que protegem, se tem gente ruim na polícia militar, pode ter. Mas os professores não podem permitir que as nossas escolas sejam meios para fazer com que os nossos filhos se revoltem contra a polícia. Porque na hora do bandido entrar na sua casa, na hora que você é vítima de alguma coisa, vocês ligam pra quem? É pra Xuxa? É pro Roberto Carlos? Pra quem que é? É pra polícia militar. Então não é justo vocês fazerem o que vocês fazem com as nossas crianças, os nossos filhos, alienando-os, manipulando-os, incentivando-os a se rebelarem contra a polícia militar, falando de um monte de situações que não tem nada a ver, que não agregam nada. Será que a esquerda não percebeu que a família brasileira está revoltada, está cansada dessa palhaçada? Aí, de repente, entra um ser se parecendo com o Pabllo Vittar, pra dançar, não tem nada contra o Pabllo Vittar e muito menos a favor. E aí, de repente, começam a incentivar, além da violência, além de alunos se rebelarem contra a escola, incentivando algo que a esquerda é a bandeira dele, o homossexualismo. E, de repente, os homens, todos os atores, as pessoas envolvidas, começam a se beijar. Homem beija homem. Como é que é isso? Por que vocês fazem isso? Por que não chamam a mãe pra mim lá? E eu fiquei brava com a minha filha. Porque ela devia ter me ligado na hora que eu ia lá na escola. Na hora, no exato momento. É isso que eu fiquei irritada com ela e pedi pra eu fazer esse vídeo. Pais, estejam atentos com os seus filhos. Ouçam o que está acontecendo nas escolas. Não permitam que ninguém doutrine os seus filhos. Educação, parte de religião, de política. Cabe a família. A família tem que passar isso pros filhos. Esses valores. A escola está indo longe demais. E ainda, minha filha quis sair. E a diretora, a Lilian, porque era pra onde ela ficar. Porque, senão, ela ia ser prejudicada com cinco faltas. E ela se viu obrigada a ficar assistindo uma porcaria de palestra que não agregou em nada. Fica aqui a minha indignação. Pra que as autoridades tomem uma providência. Porque eu levo o filho pra escola é pra aprender. É pra ser ensinado. Pra ser ensinado matéria. Matemática, português, celular. Essas coisas. Não é pra ser doutrinado e ter colocado palavras, coisas, historinhas que não tem nada a ver. Por favor.